Olá pessoal, meu nome é Patrícia e meu nome é Rodrigo e nós somos do canal Viajar Muda Tudo. No vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês uma das lojas que na nossa opinião, na verdade ela é a mais barata pra você que quer comprar móveis e montar sua casa aqui nos Estados Unidos. Seja pra morar ou seja pra férias ou até pra aquelas pessoas que querem vir pra cá e levar alguma coisinha diferente de decoração. Que nem minha mãe. Aí pro Brasil. Tá certo? Então hoje nós vamos fazer um tour bem legal com vocês, aqui na Ikea, que é uma loja super conhecida aqui nos Estados Unidos e que você não pode deixar de fora do seu próximo roteiro de viagem aqui para os Estados Unidos. Mas antes de começar o vídeo, dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e escute aí, porque a produção tem um recadinho pra vocês. Fala aí produção. Um recadinho muito importante. Pessoal, como vocês viram, nós fundamos a empresa Viajar Muda Tudo Travel. Agora, nós vendemos tudo que você precisa pra chegar aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, tá gente? Eu vou deixar o link aqui em cima, acessem www.viajarmodatudo.com e compre a viagem dos seus sonhos. É isso aí. Vamos lá? Roda a vinheta! E acessa o site! Então vamos lá pessoal, vamos entrar pra conhecer essa loja muito bacana. Olha só, aqui na entrada, já tem os horários de segunda a sábado das dez da manhã às nove da noite e aos domingos das dez da manhã às oito da noite, tá bom? Aqui dentro também tem um restaurante bem legal, se vocês quiserem, vocês podem almoçar aí, tá bom? Vamos lá, vamos entrar que a produção está lá me esperando. Olha lá, olha que legal! eles sempre deixam aqui um showroom montado. E aí bonitão, hoje você vai me ajudar? Vou de novo! Olha como que eu vou me sair em vídeo de loja de imóveis que eu só faço supermercado. É, você sabe fazer as contas, é isso que importa. Tem uma dica legal aqui de começo já, olha isso daqui, as computadoras bem entrada aqui na tecnologia e o que que é bacana? Você pode fazer o plano de fidelidade deles, tá gente? Eu aconselho a fazer que é de graça, tá? E dá uma série de benefícios, entendeu? Mas a pessoa tem que morar aqui? Não precisa morar aqui nada, você só precisa entrar aqui e colocar o seu e-mail que você já vai tá, já vai tá se cadastrando, é só confirmar lá no e-mail. E ganha o que? O que que é os benefícios? Esse mês no caso ó, tá dando aqui um gift card no caso pra quem fizer compras aqui, né, de até 100 dólares, tem as regras, lógico. Ah, tem gastar 100 dólares. Mas independente disso, você vê no ofertas, ó, todo mês tem uma promoção. Esse mês, ó, pra quem só fez esse cadastrinho aqui, tem 30% off nos eventos de cozinha, no kit de cozinha. Na parte de cozinha. É, como aquele ali que você mostrou no começo. Legal, né? Faz aqui, ó. Outra coisa que eu quero mostrar pro pessoal é aquela em lugar que deixa a criança. Vamos lá mostrar? Vamos. Que eu vou poder pra céu, gente. Vai, vai, vai mostrar ali, vamos. Tá, vamos juntos, vamos lá. Hum, hoje essa produção é? Então vamos lá. Olha, gente, que gracinha. Eles deixam assim e aí já colocam os precinhos, tá vendo? Olha as etiquetinhas aqui, ó, com os preços, ó, 69 dólares. Ah lá, o tapete, 79, 99, tá vendo? Tudo tem preço, ó, tudo com precinho, tá vendo? E hoje é turma aqui? Hoje é turma. Hoje é turma. Então, aqui é a entrada, tem que subir aqui a estrada, né? Porém, aqui tem um lugarzinho onde deixa as crianças. Vem cá, vamos lá mostrar pra eles. Olha como é uma gracinha, porque criança, gente, não tem paciência, né? Né, produção, de ficar... É verdade. E a gente sempre deixava Amanda aqui, porque Amanda não gosta de... Amanda também criança, em loja de móveis ninguém merece, né? Olha, gente. Aqui, ó, é legal. Na chegada aqui, você já pede isso daqui pra preencher, tá aqui no ladozinho, ó. Por quê? Você vai preencher os dados do seu filho, tá? O seu dado, só quem pode tirar a criança, que daí você vai deixar, eles vão te dar... Sabe aquelas comandas eletrônicas, tipo de restaurante, quando tá pronto, te chama? Ela pita, né? Acende a luzinha. Aqueles te dão uma dessas pra vir buscar seu filho, tá? Legal, legal. Não dá pra acabar o tempo, né? Porque também você não pode colocar aqui, ah, uma hora aqui, vou no shopping na frente, fica cinco horas. É, não pode, tem um tempo. Tem um tempo limitado, que eu tô até procurando aqui, mas se eu não me engano, é duas horas, tá? É isso mesmo, é duas horas, e... Opa! E depois do caso, você pega, regressa, pega sua criança, você precisa de mais um tempo, você conversa aqui, ele deixa, mas você tem que tá aqui comprando, tá, gente? Ah, é, olha lá, fica monitor, tá vendo lá dentro? Não dá pra eu filmar, porque eu acho que eles não vão gostar de ficar aparecendo. Mas aí tem piscina de bolinha, uma gracinha aqui, ó. Vocês podem deixar que é super confiável aqui, né, produção? É, sempre a gente deixa, Amanda, ela ama, porque tem filmezinho, tem um monte de brincadeira, um monte de monitor, é bem legal. Então, vamos lá. Ah, não tem problema se sua filha não fala inglês, não, tá? Eles brincam do mesmo jeito. A Amanda vem aqui desde a época que a gente não morava aqui, tá? Com certeza. Olha, outra coisa que eu falei pra eles é que aqui tem restaurante. Ó, no restaurante aqui é sensacional, porque essa loja, né, essa é uma... Isso é uma tacada, uma grande loja de venda de imóveis, ela não é americana, ela é uma rede sueca que tem no mundo inteiro, tá, gente? Então, assim, ó, olha aqui o membro de hoje, você vai ver que são pratos que não são americanos, são especialidades europeias, né, quase. Verdade, olha aí, ó. E é muito barato, ó. Vegano, né? Ó, bós vegano, ó. Ó, o módulo não é de carne, é vegano. Legal. É, ó, essa módulo é uma delícia de carne. Sim, nós já comemos. É, ó, vem oito peças, ó, e é bem baratinho, gente. Ó, 5,99, 3,99. Não é aquele pratão, não, viu, gente? Mas dá pra, né? A Amanda ama isso daqui. Aquele chicken tender. Sim, de frango com batatinha. Essa sobremesa é uma delícia, tá? E o gosto é meio exótico, tá, gente? Não é aquele gosto brasileirado e americano. Mas é legal pra provar, né? Eu acho muito gostoso aqui. Principalmente o purê de batata, é uma delícia. Então, vamos lá, vamos subir? Vamos embora. Olha como é lindo aqui o restaurante, pessoal, ó. Quando você acaba de subir a escada rolante, já cai aqui no restaurante. Olha lá, aquela parte lá embaixo, ó. Que eu mostrei pra vocês. E lá, naquele cantinho lá, ó. É que você faz o seu pedido, né? Produção. Ele é muito lindo, muito linda a decoração. Vamos lá, vamos seguir. Olha, gente, ele já pegou o telefone. Vocês estão vendo? Como que é a produção de vocês? Fala sério. Porque toda vez que ele vem comigo, é desse jeito. Eu vou ficar pegando você, pegando você no fogo. Hoje com esse celular na mão, tá bom? Depois fala que a gente guarda esse telefone. Olha, é muito lindo. Tá vendo? Olha de cara, agora que você sobe, já tem os ambientes montados. Olha que lindo. Super aconchegante, né? Fala sério. Ó, vocês colocam até quadro já. Você gostou, produção? Eu gosto daqui porque dá pra você ter uma ideia de como vai ficar as coisas nos lugares, né? Ai, que gracinha. É, e já vou começar explicando como que funciona aqui. Tipo, ah, gostei desse ambiente, né? Quero muito, no caso, comprar essa mesa aqui. Mostra aqui, produção. Quero comprar essa mesa aqui. Você não vai pegar ela ou uma caixa aqui perto e levar. Você vai pegar o código dela, que é esse daqui, ó. Esse código. Olha aqui, gente. Entendeu? Que por esse código aqui, você vai lá embaixo buscar no galpão, não na saída. Que eu vou mostrar pra você. Sim, nós vamos mostrar aqui. Cada um pega a sua coisa. Cada um pega o seu pedacinho de armário e monta na sua casa. Se não, se você quiser, você pode pagar, né? Separado. Mas, vamos ver quanto tá esse lustre aqui. Ó, 36 dólares esse lustre. Mas, sabe o que acontece, gente? Nós, quando mudamos pra cá, compramos a maioria dos nossos móveis aqui. Aí, a produção, quando foi ver o preço que eles cobravam pra poder montar, rapidinho. Nunca montou nada aí no Brasil. Nunca colocou um quadro na parede. Nunca batia um prego na parede. Nunca. Quando ele viu o preço que ficava pra o montador ir lá em casa, ele correu na loja, comprou todas aquelas parafusadeiras. Não, não, não. Deixa eu contar a história certinho. O que eu fiz? Não sou besta, né? Cheguei, né? Ah, antes, ó, pra você anotar aqueles códigos que eu acabei de falar, ó, tem esse livrinho aqui, ó. Você pode anotar aqui nos campos, em espanhol, em inglês. Já fica ali na entrada, ó. Você subiu a escada, você já vai ver, né? Pega seu lápis aqui, se você tem uma trena, tem trena também lá pra você medir já, com a medida da sua casa. Que legal, hein? Tudo que você pode levar pra casa, é muito legal. Mas voltando aqui. Aí você vai anotando aqui, né? Eu só mostrei pra eles. Você vai anotando os códigos, ó. O nome do produto, ó. Em inglês. Quando você chegar lá embaixo, você esqueceu o código. É bem legal. Essa loja é muito prática, entendeu? Daí você pega a fita, vou pegar aqui. Ai, gente, olha, tá se achando hoje. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha esse quarto, olha esse ambiente. Que coisinha mais linda. Olha. Fala sério, gente. A cama da minha filha mais velha, da Paola, é exatamente essa aqui, ó. Ela gosta de coisas assim, tudo mais simples, sabe? Não quis nada assim de princesinha, nada. O negócio dela é bem mais assim, minimalista. Que legal. Olha o tamanho da fitinha. Uma fita de um metro. Você tem tanto a medida que a gente usa no Brasil, que é metro, né? E do atrás em int, que eles usam aqui. Então você não vai se perder, pode ficar tranquilo. Que legal. Então eu tava falando da questão do montar. Porque no final a gente vai ver, vai ter os lugares aqui que você contrata a montagem dos seus móveis pra sua casa. Aqui mesmo, né? Isso, aqui mesmo. Daí quando eu acabei de fazer a conta, cheguei lá pra ver quanto que tava a montagem, né? A montagem. Vamos fazer uma proporção, tá? Tipo, deu mil dólares os meus móveis. Comprados. Pra montar, 900 dólares. Eu falei, o quê? Vou pagar o mesmo valor pra montar? Falei, não. Vou aprender. Dei na internet. Comprei uma parafusadeira automática. Aprendi mexer no tutorial. Não tenho a casa inteira. Eu e a Paola me ajudou. Sim, mas vão contar que a cama da Paola ficou balançando bem um mês até você descobrir o que que era, né? É. Só da técnica, mas não aprendi. Mas aprendeu. Gente, olha só que legal. Então, eles deixam assim montado. Aí tem, eles colocam tudo que tem aqui, eles vendem, tá? Na casa também a gente tem uma cômoda dessa que eu comprei, ó. Aqui tá o precinho dela, 179 dólares, tá? E o código, conforme a produção falou, até os vasinhos, ó. Tudo vende aqui, tudo. Vocês imaginarem, coisa de banheiro, ó. Eu vou passar com vocês em todos os setores. Olha que lindo esse espelho, ó. Ele começa assim fininha, a moldura e vai ficando largo. Olha que lindo. 129 dólares. Aí, o que que eles fizeram aqui? Não tem parede atrás. A produção vai cansar, porque agora eu vou começar a minha parte aqui. Olha que legal, gente. Aqui atrás, o closet. Olha que coisa mais linda, o closet que eles fizeram aqui. Olha esses espelhos. Olha as ideias. Você pode já vir aqui e montar igualzinho na sua casa. Não é legal? Fala sério, se não é lindo. Vambora? Não gosto dessa loja. É um passeio também, gente. É um passeio. E os móveis daqui são bons. Olha isso aqui, ó. Aqui eles já estão, né, produção. Simulando como se fosse um apartamento pequeno, ó. Olha só, tá vendo? É uma nova coleção aqui, né? Sim, ó. Então, aqui eles colocaram a mesa de jantar. Gente que não é tão pequena, não. Porque cabe gente, olha que coisa mais linda. Aí, assim, a sala. E olha lá a cozinha. Olha essa mesa, eu adoro isso aqui, acho lindo. Ó, 449 dólares. Parece que as madeiras de demolição, né? Sim. Ó, a cada cadeira, 159. Mas olha que lindo, os quadros, tudo vocês vão achar pra vender aqui, galerinha. Tudo, tudo. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha aqui mais. Olha esse outro quarto. Olha que lindo que ficou essa... Esses três lustres aqui junto, gente. Que coisa mais linda. Por que não? Ai, meu Deus. Olha, gente, que baratinho. R$ 4,99. R$ 19,99. E o maior, R$ 24,99. Adorei. Adorei. E a cama, gente? A cama aqui, ó. É a cabeceira, eu acho, esse preço, né? É a cabeceira e a estrutura dela. A estrutura também tá aqui? Tá, tá. Tá em trás. Então, ela tá aí, ó. Vai dar 400... Não, é o mesmo. É o mesmo? 499. Porque a primeira etiqueta tá em inglês e a segunda em espanhol. Ah, que legal. Bem parecido em português, né? Então, posso dizer. Aham. Aí tem preço do colchão, preço... Em tudo que você olhar aqui vai ter o preço. Ó, até na xícara. Até xícara, gente. Eles colocam o preço. A mesinha, olha essa mesinha aqui. Ai, gostei dessa mesinha, produção. Gostei também. Vamos levar. Ó, 12,99, ó. Tá bonito essa mesinha. Ó, adoro essa cor cinza. Gostei. Olha o tamanho da loja. Vocês vão pirar aqui, hein? Olha isso. Pra tudo quanto é lado. Que vocês virarem aqui. Decoração. Olha essa salinha. Fala sério. Vamos ver algumas coisas assim. Vamos ver um armário daquele ali, produção. Vê lá o preço, por favor. Igual essa 4, quase. Parecido com o nosso. Tem promoção, ó. De 380 por 328. A diferença é que esse daqui dá um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque são várias códigos que você tem que comprar. Por conta dos módulos, né? Dos módulos. E você tem que ir a certinha. Esse aqui não tem aqui. Mas, normalmente, tem módulo por módulo. O que você tem que pegar lá embaixo, entendeu? Ah, tá. Um pouco de trabalho, mas, gente, vale a pena. Olha. Olha só a mesinha aqui. Que legal que eles fizeram. Olha lá, ó. São as duas. Na uma, R$ 59,99. Ai, gente. Eu gostei desse banquinho aqui de boizinho. De vaquinha. Mas, tá caro. R$ 299. E esse sofá, a produção desse tamanho aqui, ó. É enorme. R$ 1.299. Tá lá, ó. Eu acho meio caro o sofá aqui nos Estados Unidos, Paty. É, né? Ah, mas é o preço, né, gente? Tô mostrando pra vocês aqui. Tem vários tamanhos. Quer ver? Eles deixam vários modelos de sofá aqui. Gente, o modelinho deles são um pouquinho diferente do nosso, tá? Você tem que ficar procurando quem gosta de uma coisinha mais moderninha, assim, ó. Esse aqui tá mais moderninho. Porque eles são um pouquinho diferente o gosto deles do da gente, tá bom? Aí, do Brasil, ó. 924 dólares esse aqui. R$ 599 este. Felizmente, né? Cada lugar tem sua cultura, o seu jeitinho. Eles gostam muito de coisa de madeira mais pesada, mais escura, né? Coisa que aí a gente já não usa mais tanto, né? São coisas um pouquinho mais modernas, né? Olha aí, esse sofazão aqui. R$ 1.949, mas ele deve reclinar. Por isso que tá esse preço. Mas esse aqui, ó. Que eu vi aqui agora. Tá moderninho, não tá? Olha que gracinha. R$ 649, ó. Aí, depois você compra as almofadas do jeito que você quiser, pra... Pra combinar, tá? Vamos ver aqui, o que mais? Tô mostrando pra vocês já terem noção dos precinhos que vocês vão encontrar por aqui, tá? Ó, R$ 499, olha esse aqui. R$ 999, ó. Tá? Olha esse. R$ 600, né? R$ 699. Ah, eu adorei esse aqui, ó. A produção, a corzinha dele. Olha que graça. Nossa, mais caro. Só vou no caro. R$ 1.300... Caramelo? R$ 1.379. Adorei, hein? Por que você não gostou? Muito fashion. Ah, ficou lindo com a mesinha. Olha ali a mesinha, gente. Que gracinha. R$ 69,99. É só saber. Olha o arranjo. Que lindo esse arranjo. R$ 12,99. Olha, gente. Ela sempre fala com as meninas, né? Meninos, vamos o que interessa pra nós. O que é bom. Vem aqui. Ai, meu Deus. Olha só. Fica só aí. Que que interessa? Fala aí. Que que os meninos vão gostar de ver aqui? Gostam de preço baixo. Preço baixo tá aqui. Gente, só por conta do preço? E menino lá gosta disso? Não, mas isso é legal. Aquelas velhinhas. R$ 99,00. Só R$ 30,00. Onde você vai botar essas velhinhas? Pra fazer um jantar romântico com a esposa e tal. R$ 30,00 por R$ 99,00. Verdade. Tá baratinho, né? É sempre nos cantos. Assim fica essa promoção. Hoje tá bem centralizado. O que que é que é que é legal? Vamos ver lá. Ali também. Aqui tem mais coisa aqui, ó. A produção. Verdade. Ah, isso aqui, pessoal. É aqueles organizadores, ó. Pra você colocar dentro da gaveta. Tá vendo? R$ 99,00. Com qualquer coisa aqui. R$ 99,00. Ó. Baratíssimo. Gostei disso aqui em produção. Dá pra levar pro Brasil. É grande não aqui. Tudo dobradinho. Tudo bonitinho. Só pega em outras coisas. São boas aqui. Legal, hein? Eu acho que eu vou levar. Depois eu já vou começar a pegar um carrinho. Não precisa anotar não. Ele anotar não. Ele anotar os nomes aqui, ó. Estúpido, não sei o que. É tudo nome sué. Ai, gente. Deixa eu lembrar eles, produção. Essas coisas pequenininhas, pessoal. Vocês não precisa anotar. Vocês vão anotando móveis. Por quê? Porque você pode pegar carrinho. Sabe carrinho de supermercado? Você vai fazer esse tour que eu e a produção estamos fazendo aqui. Já com seu carrinho. Tá? E aí, você pega lá o pessoal andando com carrinho de supermercado. E já vai colocando essas coisinhas pequenas que você quer dentro dele. Tá bom? Isso é moldura de quadro. Ai, que lindo. R$ 99,00. Olha como é bom. De madeira. Sim. Coisa mais linda. Coisa boa, gente. Espelho. É um espelhinho para fazer decoração. Isso aqui, gente. O que é isso? Olha que travesseiro gostoso. É um travesseiro, produção. R$ 7,99. Que cheirinho gostoso. Não sei só porque é barato que você gostou, né? Aqui também tem umas lâmpadas. As coisas que o menino gosta, gente. Ó. Eu gosto. Sei lá o que de soquete. Ah, é isso aqui. Essas coisas aqui. Olha que baratinho. Olha que baratinho. A luminária. E colocar a lâmpadazinho, ó. Ah, isso aqui é esse, mas esse. Sim, sim. R$ 3,99 só. Aí, sei se você gostou, bonitão. Isso eu gosto. Ah, tá. Vambora. Olha. Olha. Olha que charme. Ai, que coisa mais linda. Parece um vestido que você tem no sofá. Ah, mas é um palhaço. Qual o vestido? Qual o vestido? O vestido que você tem que eu gosto. Bonito. Qual o vestido? Tá bom. Consertou, que é bonito, né? Adorei. Será que é por isso que eu gostei? Tá rindo aqui, gente. Deixa ele. Vou te pegar depois, tá? Deixa eu contar esse tapete que é lindo. Olha lá, gente. R$ 699,00. Mas é lindo, gente. R$ 69,00 essa banquinho. E essa poltrona aí, produção? Ali o preço. R$ 99,00 a promoção. Gente, custava R$ 249,00. Tá por R$ 99,00. Ah, não, produção. Onde que eu posso enfiar essa coisa lá em casa? Fala sério. Vai colocar outro em casa por R$ 99,00. Se fosse uma casa com um ambiente, tá escuro, assim, dark, é mais clima em casa. É verdade, mas é lindo. Olha aí, olha esse armário. Que lindo. Gente, ele todinha esse preço aqui que dá, é? Aí, ó, R$ 905,00. Mas, gente, olha o tamanho, ó. Ele dobra, sabe? Tchum, 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 ó. Nossa, isso já me dá preguiça, ele pensa em montar o dentro desse tamanho. Ah, mas quando você vê o preço de montar. Rapidinho, tu monta. Tá do preguiço. Olha que gracinha, ó. Olha aqui, já tá mais clean, ó, produção. Olha que delícia. Gente, esse sofá tá lindo. Para tudo. Olha que sala mais gostosa. Para começar desse módulo aqui, isso aqui tudo é armário que abre as portas. Vamos ver quanto que tá. Cadê o preço? Produção. No fim. Ai, tá aqui. Eu não acho caro, 740, tudo isso de armário. Aí, aqui vem todas as peças, né, produção. Aqui, ó. E vou colocando os preços, tá vendo, gente? De módulo por módulo. Ó, módulo por módulo. Ai, ele não tá focando. Assim, quando eu chego perto, ó. É um monte nele, ó. Olha lá, o módulo por módulo, quanto que custa. E no final, todo ele 740. Gente, é lindo, olha, pegou quase toda a parede. Olha, o negócio é o seguinte, você compra só esse pedacinho aqui que você compra. Não tem problema nenhum. Você vem, pega ali, etiqueta, por exemplo, só esse pedacinho aqui custa 35. Verdade. Você compra o pedacinho que dá na sua casa. E esse sofá, produção, fala aí. Enorme, ó. Eu adorei o nome desse ambiente lá, NoFi. No Wi-Fi. Não Wi-Fi. Isso é pra você. Cadê o preço do sofá? Enorme, não achei. Você aqui acha que é da almofada. A mesinha 199. Olha que graça, gente. Olha. Adorei. Mas a TV não vende aqui, né? A TV tá só de... Não, tá bem feita. É enfeite. 439 dólares esse armarinho aqui. Às vezes, né, pessoal, vocês começam a converter aí pro real, vai achar que tá caro. Mas vocês não podem pensar assim, né? Porque aqui nos Estados Unidos tudo é dólar. Olha o sofá, 1494, tá? Então, você tem que ver que é barato para os preços daqui. Se você for comparar com os preços daqui. Não gostei desse ambiente. Muito bagunçado. Ah, mas é legal mostrar, né? Pra quem tem apartamento pequenininho, né? Esse aqui. Ó, que cheio isso aqui. Bacana. Ó, bem mais sério, né? Uhum. Olha lá, um sofazinho 549. Eles estão de quase casa de antigamente que tinha em casa. Olha, gente. Olha aqui as mesinhas. Eles gostam, sim, mais de madeira, tá? Ah, acho que barato isso aqui. Hã? Deixa eu ver o preço dessa mesa. Não é cara, gente. Ó, 329. E é aquelas que você pode dobrar pra diminuir e depois aumentar. Entendeu? Olha esse armário enorme. Todo ele. 349, ó. Todo ele? Todo ele. 349, gente. Fala sério. Não sei se esses armários da casa da minha mãe tinha. É, mas... Olha as luminárias. Nós vamos passar na parte das luminárias. Essa parte de baixo. Ah, é. Lá em casa eu comprei com esses detalhes aqui, ó. Tá vendo? Parece umas ondinhas. Foi assim, ó. 299. Porque o legal é o seguinte. Em casa não é grudado assim. A gente colocou os pezinhos embaixo que tem essa opção também. Ah, sim. Você pode ou colocar o pezinho, você compra tudo separado. 299. Essa parte inteira. Ou colocar também na parede. Olha que legal ali pra guardar as coisas, né? Olha aqui, gente. O que que é aqui dentro? Um apartamento pequenininho, ó. Ah, lembrando também que tem lugares que tem as coisas pra você pegar e já levar. Tem pra colocar no carrinho. Sim, eu falei que eles vão andando com o carrinho. Ó, tem carrinho menor, tem os carrinhos maiores. Vocês vão ver as pessoas andando. Normalmente as coisas maiores que tem. Olha aí que graça. Olha esse ambientezinho aqui. O sofázinho caramelo que a produção não gostou. Eu gostei. Achei lindo. Será que meu gosto já está mudando? Mas é caro, hein? Meu gostinho. Meu gostinho é um pouquinho caro. 2.199. Achei caro esse sofá. Olha. Gente, mas se você procurar direitinho, vocês vão achar bastante coisa legal aqui. Tá com um precinho bacana, tá bom? Tem de tudo quanto é jeito aqui. E como é que eu vou falar pra vocês? Como eu sempre falo nos vídeos. Pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Ó, esse aqui monta uma prateleira. Ó, dá pra você montar isso aqui todinho na sua casa. Tá certo? Por 289. Olha um quartinho. Que graça aqui, ó. Olha. Ai, aqui é difícil uma coisa que... Olha. Eu não vi isso. Eu sei que você vai falar. A maioria das casas, né? Todas as casas aqui, ela não tem guarda-roupa. O pessoal não usa, né? É embutido já, né? Coloca aquele... É o closet mesmo. Vocês abrem uma porta e tem um armário lá dentro. É... É... Isso aqui é mais do Brasil, né? Mas aí, aqui, vocês vão achar alguns modelinhos menores. Só que não são baratos. Eu não sei cadê o preço dele aqui, produção. Vê se tá aí dentro. Olha. Tá com a camisa. Vendeu? 14 dólares a camisa. Mas tá sem o preço. Que graça. Agora fiquei curioso. É... Mas não tem, não. Vê se só se abrir lá a outra porta. Mas... Depois a gente procura em outro. Vai ter mais. Pra mostrar. Mas é caro. Não é barato, não. Difícil achar esse aqui. Olha que legal, ó. Pessoa me coloca. A gente tem um amigo que tem uma casa com isso. Bem legal assim. Que gracinha. É verdade. Vamos? Uhum. Olha que bacana, ó. É porque isso aqui é como se fosse um apartamento pequeno, né? Produção. Abre aí. Pra pessoa dormir. Abre uma caminha. E um quarto, né? Ó. Isso. Com sofazinho e tudo ali embaixo. Isso é legal, né? Eu sou muito prático. Pois é. Essa loja é muito grande. Gente, é gigante. É gigantesca. Eu não vou tá... Olha só. Ah, eu adoro esse sofá daquele que abre. É feio, mas... É, parece de cinema, né? Eu não acho feio, não. Eu acho ele bonitão. 1.299 mais dois lugares. Só que é igual de cinema, poltrona. Deita. Hum. Muita coisa bonita aqui hoje, hein? Olha essa mesa. 299. Até as cadeiras tem o preço, gente. 89. Olha lá a cozinha. Você pode montar a sua cozinha. E tudo isso aqui vocês compram. Vocês vão ver na parte da cozinha onde a gente vai passar. Que dá pra montar tudo, tá? Ó. Esse sofá tá enorme também. Bem grande. Por 1.644. Vamos passar. Olha. É muito grande. Lembrando que a IKEA fica aqui atrás do shopping. Aquele Mall at Millenia. É. Dá pra pessoa programar. Vim de manhã aqui. Aí, de repente, à tarde, já vai lá. Olha. Já vai lá no shopping. Esse Mall at Millenia é o Mall. Mall é o shopping, tá, gente? Mais famoso aqui. O mais chiquetoso, tá? Ó. Esse aqui é como se fosse um salão de beleza. Bonito. Olha lá. Mostrando que dá para as pessoas comprarem as coisas e montar o salão. Tá bom? Muito legal. Aí, aqui também. Lembra muito aquela loja... Como é o nome? Tox Stop? É. Ó. Os banquinhos. Eles vão colocando em cima com os preços. Aí, você vai escolher nas mesinhas de acordo com o seu gosto. Do que eu tenho jeito. Olha lá. Olha a quantidade de mesinha. Tá vendo? Aí, vocês vão vendo aí qual que o orçamento cabe no seu bolso. Olha que baratinha essa mesinha, Patti. 9,99. Bem simplesinha, né? Produção. 9,99. 10 dólares é um lanche. É verdade. Vou pensar por esse lado e dá-lhe sofá. Esse aqui é sofá-cama. Acho bem legal, ó. 149. Acho legal, porque quem recebe muita visita em casa, né? Sim, ó. Olha aberto. Aí, lá, tem as poltronas. Olha aquela vermelha. Que bonita produção. Gente, aqui tem um monte de poltrona. Olha lá. 99. Ai, que bonita. Olha aqui de balanço. Olha que diferente. Ah, mas é cara, hein? 249. Também é diferente. Ó, 199. Sim. É coisa tá... Quem gosta de decorar mesmo. 159 essas aqui e essas aí maiores. são lindas. Mas são lindas. É. Olha lá. Olha tão de cor. Olha essa verde. Ah, ele só gosta do barato, gente. Você viu? Foi no preço. Ah, que meigo. Hum, hum. Tá bom. Vocês imaginam como que não foi pra montar essa casa nossa, né, gente? Ah, foi uma briga boa. Aqui tudo modulado, ó. Olha que bonita. Aqui, armarinho. 79,99. Olha que graça essa cor aqui. 299. Mas ele é laqueado. Ó, que bonito. Vamos ver o que mais. Tem tudo quanto é jeito, gente. Isso aqui tudo você compra separado, ó. Lá embaixo. Depois, se vocês quiserem, vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês os setores só de decoração. pra vocês verem as coisas que vocês vão encontrar aqui. Olha, ó. Aí você compra os pezinhos tudo separado. Compra o puxador, compra tudo do jeitinho que você quiser, tá bom? Vamos ver aqui. Olha lá os armários. Ai, tô querendo um armarinho pra colocar livro, produção. Só que é muito sério esses aqui, ó. Bonitinho esse. Gostei. 300 dólares, ó. Toda de vidro. Tem uns legal aqui, né, produção? Olha que diferente. Olha, gente, esse acabamento. Ó, a porta. 245. Ó, que legal, ó. Você tá fazendo sua casa. Você tá sem ideia e quer que alguém faça pra você, só procurar aqueles funcionários, ó. Que eles fazem ali, que vem pra cá parte. Ele já tá montando a porta dentro da casa da pessoa. Ah, no computador, olha lá, ó. Isso. Legal. Isso não é de graça. Eles cobram a hora ali pra fazer isso, tá? Mas eles te ajudam com tudo. Ah, mas aí, né? Uhum. Se a pessoa não quer fazer, tem que ter dinheiro pra pagar. É igual a produção, né? Não quis pagar pra montar, aprendeu rapidinho. Tá pensando aqui. Olha lá o tanto, gente, de armário pra vocês escolherem, ó. Ó, 95, 129. Ah, Patrícia, mas não tem lugar mais barato, pessoal? Muita gente fica falando isso pra mim. O pessoal compra coisa usada, que tem muito garagem seio. Tem, gente. Assim como tem muita gente vindo do Brasil pra cá, tem muita gente indo embora daqui pra ir pro Brasil. O tempo inteiro tem família voltando. Você nem gosta que não pensa que só vindo, né? É muito vindo, gente. Não pensa, não pensa que todo mundo vem e fica, porque a maioria não dá certo, não se adapta, sei lá o porquê. São muitos N motivos. Pra vir pra ir, né? Pra vir e pra ir, entendeu? Então, tem os grupos aqui de brasileiros que... Ai, uma graça esse daqui, produção, já gostei. Maravilha. Eu gostei pra comprar lá pra acordar meus livros. Gostei. E aí... Vamos ver. E aí, pessoal, tem os grupos só de brasileiros. Então, sempre eles colocam quando estão indo embora, os móveis pra vender. Fazer o quê, né? Às vezes você paga caro nos móveis, chega na hora, tem que vender tudo a preço de banana. Ó, aqui ó. Ó, dica. Vem aqui e fala as cores que tem. Ó, tem cinza e branco ainda. Ah, eu adoro cinza. Ó, já gostei, hein? Ai, que bonitinho também. 59. Olha que gracinha. Eu achei meio complicado. Não, mas é pra colocar outras coisas, não livro. Olha, gente. Então, aí o que acontece? Acaba vendendo os móveis a preço de banana, né? Por quê? Porque... É como aí, gente. Ninguém dá valor, não. Não adianta. Às vezes, o móvel da pessoa tá novinho. Novinho. E aí, o outro vai lá e compra. Então, você consegue sim comprar coisas usadas. Mas aí, você vai ter que tá aqui. Porque não tem uma loja assim. O pessoal fala muito pra mim. Mostra uma loja de móveis usados. Gente, quando eu tava montando a nossa casa, eu fui em umas lojas de móveis usados daqui. Gente do céu. Fala sério. Eu nem vou lá filmar. Vocês não vão gostar. Porque é como se fosse aquelas antiquares. Sabe aqueles móveis bem antigos, bem madeirona pesada. Não vale a pena, gente. Nem é tão barato. Melhor vocês comprarem de outras pessoas que estão vendendo. Eles têm a relação. Como é muito código pra anotar, eles têm a relação aqui dos preços e tudo que você tem que pegar pra montar um móvel. Ah, é. Que legal. Esse é o o Billy. Tem o Billy e o Osberg. Ele tem aqui a relação. Ele tem esse outro aqui. Tem aqui embaixo. E assim vai. Que legal. Aí você já vai pegando certinho, né? Aham. O que você precisa? Olha aqui como essa parte dos escritórios, tá? Olha que legal que é. Você pode comprar. Tem as mesinhas, as cadeiras, as prateleiras. Olha aqui como é que eles vendem. Ó. Tem desse tamanho, vamos supor, 8,99. Maiorzinho pouco, 22. Só isso. Aham. 29. É o tamanho dessa aqui de baixo. Que tamanho que é esse aqui, mais ou menos. É daquilo, ó. Daquilo, ó. Daquilo, ó. Quarenta e sete, ó. É, então. Aí tem todas essas cores, ó. Cinza. Tudo isso daqui. Olha, olha, é uma montada. É. Olha uma montada aqui, tá vendo o tamanho? É. Aí, por exemplo, ele colocou esse pé, mas você pode escolher. Esse daqui, ó. Olha aqui a quantidade de pezinho aqui, ó. 4 dólares. É promoção. Cada pezinho desses aqui, gente. É, 4 dólares. Olha lá. Muito barato. Preto, branco, cinza, tá vendo? De madeira. Um pezinho que expande pra ficar maior. 15. Ah, mais alta, né? A Paola escolheu o dela desse aqui, ó. Uma mesa grande branca. É branca com esse aqui. Ela que escolheu aquela cama. 50 dólares esse aqui. Tá vendo? Olha que legal isso aqui também. 129. Essa torrezinha. Só escritório. Só escritório. Tudo pro seu escritório. Na sua casa, né? Se você quiser montar, porque eu comprei pra pôr no quarto da Paola. No nosso estúdio também. De estudo, no nosso estúdio. Olha as cadeiras. Você vai escolhendo. Olha de criança. 39,99. Que linda, gente. 39,99, ó. Ah, e dessa aqui que a gente tem lá no nosso estúdio, né, Rodrigo? Pra produção. Comprei duas. Uma pra ela, uma pra mim, ó. 149. E dois de vidro. E tem dois de vidro. E mais dois de vidro. Meu Deus, mas tem coisa lá em casa, hein? A da Paola, gente, é lá. É desse jeito aqui, ó. Eu acho legal que ela reclina. Ela fica reta. Ou pode reclinar pra fazer tipo projeto, desenho, sabe? Olha lá. Que interessante, ó. Paola é toda... Tem o estilo próprio dela. Sim, olha lá as cadeiras. 49, 69, tudo depende, tá? Daqui pra lá, já começa a cozinha. Olha, gente. Tá vendo como eles são bem clássicos? Esse aqui é verde, olha. É verde. Verde bandeira, né? Gente, é um verdão. Mas até ficou bonito no ambiente, até pintar até a parede de verde. É engraçado, no vídeo tá mais claro, mas aqui tá mais escuro, tá bonito. Quanto esse armário será em produção? Eu não sei, gente. Olha aqui. Olha essa pia grandona aqui. 224. 2 mil. Mas a cozinha inteira. Olha o tanto de armário. Um gabinete. Olha, gente. Tem armário ali. Armário todinho debaixo do fogão. Aqui. Dá licença. Deixa eu mostrar. Olha ali. 2.200. Ainda tem mais aqui. Fala sério. Olha isso aqui. Tudo eles vendem aqui, tá? Olha essa luminária aqui, diferente. Deixa eu ver se tem preço aqui. 99 dólares. Ai, Patrícia, como que eu faço pra comprar uma luminária e levar a gente? Dá o seu jeito. Se você não conseguir levar na mala, põe numa caixa, despacha, né? Temos nosso parceiro aí, o FM Box, que sempre ele faz redirecionamento pro Brasil. Pessoa de confiança. Olha essa cozinha. Ó. Ah, tem o preço do fogão, produção. Vamos mostrar? Olha. Esse aqui é o forno. Só o forno, né, produção? Uhum. 1.199? Isso. É muito barato, não. 1.199. Mais aqui em cima, ó. O fogãozinho, o top, ó. 799. Deixa eu ver essa coifa aqui. Nem sei quanto tá no Brasil uma dessa. 599. Ó. Não sei. O legal, gente, é que quando vocês compram casa, alugam casa, já vem com tudo isso. Vocês não precisam gastar. Olha essa cozinha cinza. Tá vendo? Tem de tudo quanto é jeito, gente, ó. Ó. Você vai escolher o seu jeito aqui. Ah, Patrícia, eu não quero um armário desse tamanho. Você compra só dois pedacinhos. O tamanho é da sua cozinha. Você vem aqui e monta com a porta do jeito que você quiser, né, produção? Não tem essas portas pretas. Olha essa geladeira. 1.349 essa geladeira produção. Essa cadeira escondida. Que legal. No cantinho. 4,99. Tá, ele só acha essas coisas. Eu adoro essas coisas. Olha, essa porta é boa. Assim que eu gosto, gente. O branquinho, tá vendo? Toda, toda laqueada. Eu gosto assim. A nossa casa, quando a gente comprou, já tava com tudo pronto. Os armários de madeira pra variar, né, produção? Porque o povo aqui gosta de madeira. Até caminha do gato ali. Ó, caminha do becor. Então, já tava montada. E é mais ou menos dessa cor aqui, ó. Nosso armário. Eu não gosto. Eu não gosto. Quando eu puder, né, porém, trocarei a cor. Não sei se eu troco as portas, mando pintar. Alguma coisa eu vou fazer, porque não é do meu gosto. Mas, enfim, por enquanto, vai ficar daquele jeito, né? Porque é muito dinheiro, gente, pra você montar uma casa que não é fácil, né? Pra vocês terem ideia, foi o dinheiro do meu carro que eu tinha no Brasil, né, produção. Vendi o carro e peguei o dinheiro e voltei a casa. Olha que bonito. Ó, aí ficou lindo esse aqui, produção. Adorei, hein? E olha só, com madeira escura. Já dá. Eu gosto da madeira escura. Cinco mil. Meu gosto. Ai, Patrícia. Ai, Patrícia falou que essa é a loja mais barata. É, gente. Vai na loja chique. Vai numa loja. Vai numa loja. Numa loja mais é... É, você tem que garimpar. Olha essa cozinha minha cara, produção. Ah! Não, você é mais bonita. Não, produção, mas eu gostei. Brilha, olha como ela brilha. Esta cor eu gostei, olha. Eu gostei dessa cor, produção. Branquinha por dentro. Tá, cara, essa aqui... Tu tem que ver o tamanho, né? E a 449. Essa eu já cheguei agora. Nem fui no mais caro, produção, tá vendo? Mas olha... Ai, mostra pra eles a portinha. Olha aqui, gente. Olha ali, ó. Olha as portas, como que fica. Todinho dos armários, tá vendo? Muito bem, nossa loja. Das gavetinhas, tudo se escolhe, ó. Olha lá. Ah, que interessante. Todo esse aqui... Ai, gente. Tá ao vivo aqui, pra focar aí. Faz as contas aí com o dólar a 4. 12 mil, 11 mil e pouco. Ah, mas quanto que é pra montar isso aqui aí no Brasil, né, gente? Não, não, não. O guarda-roupa no Brasil vestido é 10 mil. O nosso guarda-roupa mesmo foi caríssimo. Ai, esse aqui, esse aqui não é caro do aquele que eu gostei, ó. Vocês estão vendo, gente, que eles... Mais cara de madeira, entendeu? Do que esses laqueado mais moderno. Que a gente gosta, entendeu? Então, o gosto deles é diferente do nosso. Olha. Que tem os fogãozinhos aqui, os cooktops, ó. Vários, tá vendo? Olha ali. 799 este daqui, ó. O que que a produção tá achando? Coisa barata. Bonitão. Gente, olha que legal que eu vou mostrar pra vocês. Os puxadores que vocês podem comprar. Esse aqui tudinho, ó. Olha. Olha a quantidade. Tá? Tudo você pode comprar separado aqui. Então, galerinha, não vai pensando que tudo é baratinho, não. Porque as pessoas ficam falando que tudo é de gracinha, né? Eu gosto de bater a real pra vocês. Mostrar a realidade. Eu sei. Eu vim pra cá só eu sei quanto que eu gastei pra vir. Quanto que eu gastei pra montar minha casa. Né, produção? E não é que é coisa chique, não. Foi garimpando, peixe inchando. Porque vocês conhecem a minha produção. Olha o tanto de fogãozinho aí. Mas é como eu falei. É porque isso aqui tem gente que vai reformar uma casa. Quer tirar tudo aquilo que tem. Colocar novo. O queimou, né? O queimou, quer comprar um novo. Porque às vezes compensa comprar novo. Do que consertar, tá? Por exemplo, lá em casa deu problema no microondas. 329. Eu falei, ah, vou ver com o rapaz se dá pra arrumar, né? 300 dólares pra arrumar. Aí compensava comprar outro. 299, compensa. Mas deve ter internet arrumei microondas. Até isso ele aprendeu a arrumar microondas. Olha aí essa coisa que bonita, ó. 899. Essa menor, 479. Então, gente, é isso que eu falo, né? Aí aqui vocês vão encontrar assim, torneiras, ó. Tudo, tudo que você precisa pra sua casa. Tudo. Só que geladeira aqui não é barato comprar não. Não é esses eletrodomésticos não. É legal pra isso que não. Mas você pode comprar esses móveis, você consegue montar uma casa aqui, economizando. Olha que diferente, amei essa daqui, produção. Ela é assim, vintage, que fala. Não acredito que você gostou de alguma coisa barata. Pois é. Deve ser descartável. Não sei não, mas é bonitinha, diferentona. Não, vou procurar uma mais cara, que essa tá muito barata, né? Ah, essa aqui é bonita, produção. Ó, a esquista boa, ó. Aquela que puxa, sabe, gente? Ó, que legal. 135, ó, a preta bonita também. Pode ser lá em casa. Muito legal. Pode ser também, produção. Tá bom? Agora, aqui começam as partes menores. Olha, gente, essa aqui tudo pra você arrumar na sua cozinha. Olha lá, ó. Tá vendo? Colocar por dentro das gavetas, as divisórias. Vamos ver. Olha, você comprar só esse aqui, 9,59. Aí, tem os precinhos assim, ó. 14,39. Tá vendo? Ó, de madeira. 11,99. Você vai escolhendo conforme o tamanho lá da sua, né, produção. Olha, olha as mesas. Tudo isso aqui pra você colocar na cozinha. Gente, eles tem coisa aqui. Aqui, minha mãe pira. Pira, as donas de casa. 3,99. 3,99. Ai, que gracinha. Ai, meu irmão enlouquece com esse vídeo. Ai, meu irmão enlouquece com esse vídeo. Ai, meu irmão enlouquece com esse vídeo. Eu vou voltar aqui com o meu. Ô, mãe. Não enlouquece, hein, não. Fica tranquila. Também quando ela vier, vai ficar tudo aqui, tá? Pra que minha mãe ficar vendo esses vídeos, que ela vê todos. Graças a Deus, né? Ela enlouquece com o tipo de uma coisa. Ai, Deus, Isabel, quando a senhora vier, vem aqui gastar, prepara o cartão. Olha que gracinha, gente, pra vocês colocarem na cozinha, tá vendo? Pra colocar os potesinhos. 19,99, o suporte. Olha lá como fica. Não é legal se colocar a colher? E aí, ó, vende tudo, ó. Tudo aqui, gente. Aí, se você quer assim, você quer assim, de acrílico, tem também. É uma graça, ó, de acrílico. Como a gente falou, só pra você ter feito na entrada, naquele cadastrinho, ó. Se você não tiver ele, é 4,99. Com aquele cadastro, 3,99 só. Então, tem desconto em tudo, né, produção. Muita coisa tem. Que legal. Olha, gente, que bonita aquela parte lá, fazer na cozinha. Olha aqui. Olha que bonita. Só saber arrumar, né, gente? Ai, gostei desse negócio aqui, ó. Do bom. Olha. 5,99. 3,99 de silicone. Deve ser muito boa. É bonita. A produção gostou da luva. Eu gostei. Hummm. Mestre Cuca. Agora, depois que ele mudou pra cá, aprendeu a cozinhar, aprendeu a montar móveis. Gente, é outra pessoa. Viajar, realmente, gente, muda tudo. Muda, porque se a pessoa tem vontade de comer alguma coisa, eu não ia saber fazer. Ele tem que dar os pulos dele. Olha o tanto de cadeira. Aí, aqui, vocês escolhem, ó. 40 dólares. Essa mais simples. Mas tem de 25, de 29, olha aí, ó. Mas é bem simplesinha, né, gente? Aí, vocês querem mesinha menor, ó. 199. Ela dobra. Se levanta esse aqui, ela fica maior, tá? Lá vem. O que? O espremedor. Ah, espremedor de alho da vovó. Já vai levar. Mas agora, eu já comprei um socador de alho chique. Não, mas esse aqui dá. Aquele socador. Não, não. Eu comprei um chiquetoso. Eu não tinha achado até hoje aqui nos Estados Unidos desse. Não tinha, gente, porque ele não procurou. Eu já tinha achado desse aqui, eu queria um mais chicão. Ó. Olha lá. 179 essa mesinha, gente. Mas é bonitinha, né? E essa cadeira, essa aqui, ó. Acho lindo de acrílico, ó. Acho ela linda. 79. Eu não machucar essas cadeiras. Não, essa cadeira é bonita. Olha que cor mais linda. Não tem no escritório dela. Eu comprei pro quarto da Paola, pra colocar na mesinha. Olha lá, o tanto de cadeira. Olha a brincadeira, que você olha tudo aqui, ó. Ele tá fora do lugar, nesse ambiente inteiro. Ele tá fora do lugar. A sua cadeira é vestido. Palhaço! A minha cadeira está destoando. Eu não tenho dessa cadeira. Eu não tenho um vestido dessa cor. Eu vou tentar buscar uma foto. Eu vou tentar buscar. Ai, mas é uma engraçadinha, né, gente? Olha o tamanho dessa mesa, gente. Como que ela dobra? Aqui, acho que é pra pôr as panelinhas, né? É enorme. Quatrocentos e quarenta e nove dólares. Bonito essa cadeira. Ah, mas essas cadeiras aqui, tô achando muito simples. Olha as cadeiras. Ah, ali tem umas mais... Eu achei muito legal. Essas cadeiras são muito boas. Essas cadeiras são muito boas. Essas cadeiras são muito boas. Aqui. Aqui, combinando com o meu vestido, produção. 85 dólares. Dá pra montar uma casa vestido, não. Tá quieta. Mulher samambaia. Mulher samambaia. Mulher rosa. Ah, eu tenho um vestido de rosa. Verdade. Agora... Mas o meu é verbalha. O meu é vermelho. É vermelho. Não é essa cor verde, não. Eu vi o vídeo inteiro agora. Gente do céu. Gente, ó. 189 dólares. Essa mesinha, você pode colocar na área. Porque esse aqui, é de colocar aquele guarda-sol, tá? Olha que bonitinha. As mesinhas. 349. E essa, essa cadeirinha aqui, já é mais moderninha. Vamos ver. 89 dólares, ó. A minha cadeira é diferente. Eu comprei coisas em outras lojas. Sabe? Eu comprei. Mas eu paguei mais caro do que aqui. Então, o que que eu fiz? Eu procurei primeiro aqui. O que que dava pra eu... Achei linda essa mesa. Fala sério. A gente tem que falar a verdade. Eu achei ela... Ao mesmo tempo que ela é simples, ela é bonita essa madeira. 499. Eu levei uma pessoa por esse ambiente aqui. Quem? Você vai entrar e vai levar também. Vamos ver. Seu irmão? Lógico. Cara do meu irmão. Ele mora no apartamento também, em São Paulo. Que é um ambiente assim só, sabe? E a cara do meu irmão, ainda bem. Não sei nem cantar a bola. Olha aí, cunhado. Bem decorado. Olha o que que dá pra fazer. Num espaço pequeno. Olha que lindo. Olha, mesinha. Olha ali, o guarda-roupa. Ali já é a cozinha. Olha que interessante. E aqui já é a sala. Tudo no mesmo lugar. Quantos metros será? 380 feet. Isso daí em metro vai dar... Faz as contas. Olha que graça, gente. A sala. 40 metros quadrados, mais ou menos. 40 metros quadrados. E aqui deve ser o banheiro? Olha o banheirinho. Aí o banheiro ficou grande. Olha lá. Ainda tem banheiro. Até o banheiro tem, produção. Adorei. Ficou lindo. Olha, gente. Quanta coisa. Vende as coisas maiores. Os melhores. Tudo que vocês verem aqui, tá vendendo. Para de... Para de... É de sacanagem. Tá tudo brincado, ó. Uma coisa de louco. Mas ficou bonito esse quarto. Eu tô falando da casa das Rose. Tem jeito. É. Rose House. Rose House. Rose House. Dá uma olhada o preço desse. Acha aí desse... Desci, por favor. O roupeiro aí que eu quero saber. Não é normal isso aí, gente. Aí, deve ser isso aí. Não. Eu acho que ele é todo de montar. Você tem que olhar nos precinhos. Não colocaram já para não assustar. Pois é. Não tem o preço dele, não. Uhum. Gente, mas se você tiver vindo para cá, já economiza, tá? Não faz assim, não. Deixa do jeito que é. Não vou assustar, porque agora tem um sustento. 849? É bonito o trabalho por esse preço. É, não tá caro, não. Mas abre ele aí para a gente ver. Ah, mas é pequenininho, né, produção? Isso aí não cabe nem um pouquinho da minha roupa. Mas nem tem que comprar uns quatro desse aqui. Só para a minha parte. Mas um desse dá para ele. Ah, eu gostei dessa ideia aqui, gente. Vai colocar bastante quadrinhos, né? Eu gostei. Acho que é um pouco. Ficou a produção. Mas tudo com foto minha. Você ia gostar. Câmera, por favor. Não, não. Foca da Foca. Foca da Foca. Como que era aquele programa? Foca em mim? Foca em mim. Ele jogava a Foca. É, vou achar uma Foca. Vocês acreditaram nessa história que dá para mim um armário daquilo, né? Nunca vai dar. Porque sempre um pedacinho é meu, então a gente invade o meu armário com as coisas. Ah, sempre. Tu vai cortar esse pedaço. Não foi de jeito nenhum. Ah, vai. Olha, olha tanto, gente. Isso aqui tudo é cabeceira de cama, ó. 150. Gostei aquela lá de cima enorme. Aquela lá é King Size, ó. 179 dólares, tá? Perfeito King Size. É? Não é muito bonito isso aqui, não. Mas aquela lá, eu gostei. Tem cinza? Tem cinza. Tem cinza. Ó, tem assim, 109 dólares. Ai, tá descobrindo as cores. Assim. Eu não sou fã assim, mas eles gostam, gente. Eu gosto deles. 129 essas aqui, ó. Tá? Ah, sim. Mas é o que eu estava falando para eles. Teve coisas que eu não comprei aqui. Entendeu? Por exemplo, a minha cama. Eu comprei em uma outra loja, mas só que foi cara. Cara, cara. Ah, por que você fez isso? Não, porque eu tive vontade. Cheguei lá, apaixonei. Sabe quando apaixona? A cama tem que ser boa, né? Eu não ia conseguir dormir no outro. Era muito linda, né, produção? Daqui eu vi lá, colchões igual do Hotel Belagio. Não, amor. Mas não colchão. Fala cabeceira também e a cabeceira. Fala colchão, cabeceira. Aí, ó. A produção já gastou no colchão. Enfiamos o pé na jaca. Não. Na cama e na cabeceira foi na jaca. Foi meu carro. Foi meu carro no Brasil. Enfiamos o pé na jaca. Ai, meu Deus. Já gostei dessa cabeceira. Diferente, ó. Minha filha Paola já ia gostar dessa cabeceira, certeza. Tá vendo como que ela é? Porque depende do gosto da pessoa, você entendeu? Ó. Eu gostei, mas não pra mim. Aí, aqui tem as mesinhas de cabeceira, ó. 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 Tem assim, 29. Ó. Mas é simples, tá vendo, gente? Eles não são muito assim, moderno, igual lá no Brasil. Ah, essa coxa eu não gostei também. Ó. Ó. Igual a cama que eu falei que a Paola comprou na branca, tá indo a cinza, ó. Tá vendo? Por 374. Ficou bonito o quarto da Paola. Do jeitinho dela, do gosto dela. Olha só essa caminha, que legal. Isso aqui, pra quarto de criança. Olha que gracinha, gente. 299. Ó. Ficou bonito esse aqui, hein, gente? 70 dólares essa luminária. Aí, aqui, bonitinho. Essa aqui é uma graça. Eu gosto assim, olha. Olha que delicadinho que ficou o quarto. Olha lá, mas, olha, mais guarda-roupa, gente. Então, aí que eu, mas como eu falei, vocês economizam no guarda-roupa pra comprar outras coisas. Aí, produção? 759. Mas, gente, presta atenção no tamanho. Só tem esse pedacinho aqui, ó. Só não ser esse aqui pra por vestido, né, roupa de cabide. E esse outro lado aqui, ó. Eu acho pequeno. Isso aqui não dá pra um casal. Onde é que você vai botar as coisas do marido? Aonde? Entendeu? Então, não sei. Melhor se ficar do jeito que é nas casas aqui mesmo. O uso da casa, tá? Vambora? Gente, o vídeo já deu uma hora, produção. O vídeo já deu uma hora. Hoje é a fatflix. Nossa senhora, não vai dar certo. Vai ser... Olha. Mais guarda-roupinha. Olha esse aqui. Olha esse, que graça. 20 metros quadrados, né? 20 metros quadrados. Uma caminha de solteiro. Aí, bastante prateleiras. Olha. Olha ali, que gracinha. Olha fogãozinho. E ele no celular. Verdade. Então, é isso, gente. Olha a quantidade de coisa, tá? Vamos lá. Aí, aqui, vocês vão encontrar também os colchões, ó. Muitos colchões. A média de preço dessas camas aqui. Vamos, produção. Vamos, produção. Tá aqui, gente. Ó. Full. 779. Queen. Também. 999. Se for King. Mil dólares, galerinha. Tá aí, ó. Mil dólares. Tá? Esse aqui é um tamanho full, né? Aquela tipo cama de viúva, né? Produção. E essa aqui é Twin, que é o de solteiro, né? Cama de viúva. É. Aquela viúva que perdeu o marido. Ela até uma cama um pouquinho maior. Ai, não sei, gente. Aí, ó. Eu tenho deles lá em casa. 179. Sai pra lá. Ó. 179. Mas tem tudo que eu tenho que imaginar aqui. Olha lá, ó. Aqui parece da minha tia, da época da minha vez. Usava umas coisas assim mais pesadas. Ó. Você tá na moda de novo aí no Brasil? Isso, gente? Já voltou essa moda assim de madeira? Hã? Aqui nessa parte, ó. São as divisórias. Tá vendo? Que dá pra você fazer dentro do seu guarda-roupa, ó. Olha que legal. Olha a quantidade. Aí você vai montando. Cada coisinha tem seu preço. Entendeu? 10 dólares. 9,99. 5 dólares. E aí vai. Tá bom? Aí tem o computador. Como a produção falou que o cara vem aqui ajudar se você pedir. Né? Produção. Olha ali. Tem que pagar, hein? Olha lá as portas. Cada tipo tem seu preço, né? Olha isso aqui. Gente, só a porta 429. Olha aí, gente. Ah, pois é. Porque às vezes você quer de uma cor, né? Por dentro, né? Legal. Olha aí, aqueles montadinhos, ó. Tem vai, gente. Hoje tem... Olha quando a gente... Muito guarda-roupinha quando a gente veio pra cá. Não tinha tudo isso, não. Não tinha. Acho que tem muito brasileiro vindo pra cá. A produção só pode. Olha aí. Com certeza deve ter muito brasileiro vindo. Olha lá a produção. Que cheio. Tudo. Você pode montar isso aqui, ó. Olha. Que legal. Aqui que barato. Eu achei que eu vou mostrar isso aqui. Deu que? Esse moto, olha só. Ai, duas portas. Ai, bonita, hein? Duas portinhas só. Aqui, 340. Vamos ver aqui como que é por dentro. Calceiro. Está sendo o cabide. Está bem alto. Ah, gostei. Gostei. Gostei com o quartinho de solteiro. Aham. Só não tem gaveta. Mas aí a pessoa tem isso aqui. Você compra um módulo. E daí você compra um daquele lá. Você monta o módulo, ó. Eu tenho que ensinar no computador. É, ou compra um daquela cômodo, né? Aham. Olha ali as bicaminhas, ó lá, ó. 299. Aí coloca um sofazinho. Vai inventando, tá vendo? 279 essa cama aqui, ó. Olha quantas gavetas. Aqui já está na parte de criança, ó. Olha lá. As caminhas, ó. Olha que bonitinha aquela ali, produção. Aham. 400 dólares, gente. Ó a caminha. Já com tudo, ó. Olha que bonitinho. Prateleira. Pode colocar uma cama embaixo. É, olha também tem esse modelinho. Muito legal. Gente do céu. Eu estou conversando, conversando e eu esqueci de falar uma coisa com fome. vocês. Estão gostando desse vídeo? Se você tiver gostando de passear com a gente aqui, dá um tapinha aí nesse like, que é muito importante pra gente, né? Produção. Entra com os dois pés nesse tapa no like aí, né? Se inscreva aí no canal, gente. Se vocês não tiver inscrito, por favor. Olha que gracinha. 129. Olha que gracinha a produção. Esse aqui também pra guarda-livro. Adorei. Mas é a prateleira que não é muito alta, né? Você monta na altura que quiser, né? Pode deixar. Então, dá um tapa aí nesse like, gente. Se inscreve aí no canal. Dá um tapa nesse like. Pá! Dá com tudo. Entendeu? E se inscreva no canal. Recomende nossos vídeos pros seus amigos, tá? Não se esqueça. Entre lá. www.viajarmudatudo.com Veja as ofertas que tem de passagens, aluguel de carro, pacotes, ingressos. Viagem, cruzeiro, que você... A locação do carro é importante, hein, gente? É isso aí. Tudo que você precisar. Os ingressos da Disney estão com os preços maravilhosos. E comprando eles, você ganha um monte de brinde. Isso aí, inclusive. Dependendo do valor até chip de celular, você já ganha junto. É isso aí. Já economiza 80, 70. Então, vamos que vamos, galerinha. Vamos ajudar a aumentar o nosso canal, tá certo? Olha só, quantos quartinhos legais vocês vão encontrar aqui montadinho só pra você se inspirar. E aí, vocês encontram também, olha as coxas, olha a quantidade de coxa. E vou lançar um desafio aqui, tava pensando. A primeira família que montar uma viagem completa, passagem, hotel, ingresso, vai ganhar uma hora grátis de bate-papo com a Pathy pra montar o roteiro de viagens aqui em Orlando. Pode ser, Pathy? Uau! Comecei aqui agora. Legal! Comigo e com você. Isso! Fechou tudo no dia. Você fala sobre os preços, sobre custos, quanto que vai gastar por dia de comida. Tudo que mais ou menos, entendeu? Com tudo. E a loja que vai tá legal. E o que você vai fazer pra economizar tempo. Aonde comprar. Você vai ter que ter que ter dinheiro de vez em quando em sua viagem aqui. Verdade. Tá aí. Lançada o desafio. Primeira família que compram. Vai completo. Olha, gente. Olha, olha o que vocês vão encontrar aqui. Olha, 19,99. tudo isso vende o 1499 as cadeirinhas aqui para o quarto infantil é muita coisa gente tapetes olha tapete para quarto tv baúzinhos olha olha lá 143 produção vai me matar que hoje não cabe o vídeo a tudo olha as caminhas que a criancinha de dois aninhos três aninhos olha os ursinhos pra você enfeitar um pra você decorar o quarto olha o panda quanto tá procurei que deve ser desse tamanho está barato em e aí a manda tem olha a gente dá até a selva que produção o leãozinho 1799 lá ó qualquer um deles olha isso aqui produção é um ursinho para essa querida coca-cola morse polar golfinho o elefante é lindo produção é dizendo a impressão vão levar um pra manda a manda adora essas coisas gente olha isso deixa ver lindo e grande deixa ver olha que fofo gente é bom material não é que eles que dá alergia sabe gente é coisa boa a gente estão pensando que a loja acabou eu vou dar pra ficar aqui assim horas e horas tem uma parte lá embaixo aqui em cima é só a parte dos móveis lá embaixo tem uma parte que vende só os utensílios de cozinha agora porque aqui a gente acabou a parte de cima a gente deu a volta sim demos a volta e paramos no restaurante no de novo olha aí pessoal então acabei de descer a escada olha o tanto de carrinho aqui na lateral tá esses carrinhos como eu falei pra vocês no começo do vídeo vocês podem pegá-los e aí você vai passando os lugares vai pegando as coisas pequenas que não são móveis porque os móveis tem que pegar na saída os módulos tá e aí as pequenas vocês vão colocando dentro do carrinho que vem de taça aqui vocês vão encontrar olha ali eu tenho isso aqui lá em casa esses vazinhos a 4 99 olha que gracinha para enfeitar o ambiente de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem aqui tudo para sua cozinha de utensílio o suporte de pra panela olha tanto aqui só que filha olha tanto panela frigideira 3 99 olha lá tanto a 1999 5 99 olha tudo gente panelas 12 e 99 fala sério pati vão dar uma passada rápida aqui eu vou fazer um desafio pra você vem aqui depois e faz um vídeo detalhado que é muito só da cozinha né muita coisa sim o pessoal vai pirar aqui olha gente tábuas faqueiros formas para pudim tudo pra você montar sua casa tudo vocês querem que eu venho fazer vídeo aqui mostrando detalhadamente cada setor zinho olha só tem até potinho para botar botar microondas essas coisas aqui olha de vidro para guardar mantimento ó 4 99 em vários tamanhos vários modelos aqui vocês vão encontrar jogos de prato olha a quantidade gente olha a quantidade aí você vai pegando do jeitinho que você quer a xícara tá olha esse suporte de panelinha a noite guardar na época e lindo 3 99 olha uma graça aos pratos 49 99 18 peças 18 peças muito a gente tem caso 49 olha tem quadradinho pintadinho olha aqui a gente pode comprar a gente tem desde que chegam coisas boas 2 99 cada um deste e aí gente assim por diante olha tanto de coisa que eu vou passar aqui e eu vou vir e voltar a fazer um vídeo só dessa parte ó olha a quantidade sim como pipoca o 7 e 99 tem vários tamanhos olha aqui os pratos joguinho de prato que ele mostrou branco também tem o verde você escolhe ó ó tem um azul claro no azul escuro tá vendo se monta do jeito que você quiser sua casa verde claro rosinha quanto tá produção 40 e poucos olha os saqueiros vou vir mostrar em jovem uma promoção 20 peças 12 12 dólares 20 peças quatro de cada é do bom tá gente é do bom que é do bom aqui é o copo mas tem mais caras também olha tanto de copos é tudo por causa aqui sim mas eu compro também na roda olha aqui quanto a caixinha dessa conceito 14 dólares não passou na casa tem que eu tô precisando é do vinho pode comprar mais e aí bonitinho aqui agora matizada acontece aqui mentira produção 4 99 14 99 uma graça vamos embora vamos embora olha isso tudo que vocês pensarem que pode possam precisar para sua casa se encontrar aqui ó aqui é dredom lençóis travesseiro cortina rosas muitas rosas a produção fica louco produção pira olha lá na parede quantidade de de edredom só de rosa vamos ver que mais que mais essa parte aí aqui tem a parte vamos ver que de cozinha não aqui já é de banheiro aham coloque aí pessoal coloque aí nos comentários o que vocês querem que eu venha mostrar qual parte tá olha a gente aqui as cortinas tá vendo cortina que também vocês vão escolher os varões eles usam muitos varões aqui né diferente de nós aí eu gosto de varão usava na minha casa do brasil e os aqui ó lá 16 e 99 ao o puxador é o puxador é o varão cortina lá 59 99 olha a quantidade aqui de cores só ó e aí vocês olham aqui tem de 39 29 aí vocês vão pegando aqui ó o tamanho do preço na altura vocês tem que olhar a altura né mas assim tem um muitos olha ali atrás vou mostrar para ele espera aí produção olha só o tanto de almofada ele está invocando comigo olha tanto de almofada gente olha de todas as cores eu vou comprar lá pra cá só pra você largar de ficar engraçadinho invocando comigo 6 99 5 tem de 7 tudo quanto é cor olha lá cinza gostei ó preto olha gente então vocês encontraram almofadas aí aqui também tem esses aqui pra vocês colocarem nas cadeiras só quanto tá esse aqui produção 4 99 gente só 4 e 99 tem outra parte que eu adoro eu fico aqui enlouquecida na parte dos tapetes olha olha a quantidade de tapete que vocês vão encontrar aqui tem mesmo não é produção olha de 29 tá vendo 39 tem tudo quanto é tamanho gente menor maior só que eu vou falar uma dica dos amigos nós vamos contar a gente estava quase contando aqui e daí fomos na luz que a gente tem que fazer um vídeo lá também nós vamos fazer vamos tapete lá estava muito barato nem sabia que vendia o tapete na luz verdade 239 verdade a gente tem que pesquisar quando a gente está montando uma casa você tem que pesquisar né aí no brasil é assim aqui também tem que ser tá certo não tem como senão você vai pagar caro mesmo mas por exemplo olha a produção que lindo 79 dólares mostra que abre aqui eu quero mostrar pra eles olha que bonitos tapete e enorme 79 é um achado tem de 150 então gente é isso e isso tem que procurar né lá olha só a quantidade ó 6 dólares olha esse aqui 14 dólares fofinho demais gente 89 para quem gosta assim ó olha a parte dos lustres que eu vou mostrar pra vocês depois olha 49 99 se ilustre olha que lindo fala sério gente tudo quanto é jeito que vocês imaginaram 14 99 esses aqui dá uma olhada tudo para sua casa ó olha aí deixa eu ver aqui 49 99 olha aqueles animais moderninho eu ver o precinho 69 e 99 só vocês terem noção do que vocês vão encontrar por aqui tá vamos ver estou tentando mostrar o máximo gente mas eu vou ter que voltar para fazer um vídeo bem detalhado olha as luminárias fala sério se não são lindas 24 dólares essa aqui 24 dólares olha olha gente essa aqui ó enorme olha ela acesa olha olha a gente que pequenininha para levar a gente olha aí ó é pesada mas dá para mandar pela fm box né redirecionamento a gente paga e se se compensar né porque no brasil é claro que o fernando é muito bom olha olha isso a gente só indica porque a gente realmente confia no serviço dele olha 29 89 olha que lindo não produção você recomenda fm box lógico já mandei um monte já fizemos vídeos com ele aí no canal com fernando que é o proprietário tá olha tanto de iluminário eu vou vir aqui vou vim que eu quero mostrar uma por uma pra vocês pode deixar mas se o vídeo tiver bastante like essa aqui gente essa luminária é maravilhosa quando ela abre ela é maravilhosa o sol tá a produção nem vai ser remunerada em olha aqui gente a luminária que eu falei pra vocês aberta 129 dólares ele é maravilhosa então elas são tem prato e tem dourado e ela é fecha ela fica fechada e de aqui ó olha aqui como ela vem produção ó ó não pode puxa e puxa 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 fechou agora abre é é não sei mas com certeza barato não é muito legal gente vai encontrar olha então de relógio de parede vocês vão encontrar quadros gravuras assim muito bonita que tem tem quadro de tudo quanto é jeito tudo quanto é preço tá legal que dá pra vocês economizarem né aí ó 49 99 enorme olha esse que enorme vão ver 99 dólares esse aqui produção fica aí perto pra ver gigantes a ai meu deus do céu ele é terrível gente não liga não que esse homem é ele é complicado deixa ele lá em casa olha gente que bonito olha esse ambiente ai aqui vocês vão encontrar muita gente vela tudo com teixeirinho e os suportes vocês colocarem as velhinhas tá ó olha lá aquelas arandelas lá olha o tamanho daquilo ali por 9 99 olha a quantidade 3 e 99 ó fala sério se não é barato ai que meiga vai apaixonei você quer casar comigo você quer casar comigo você quer casar comigo é o caso de novo você casa tá querendo alguma coisa produção olha a gente olha isso aqui tudo flor artificial tá pra vocês fazerem arranjo olha isso vocês vão pirar pirar ó fala sério se esse lugar é lindo não é saindo aqui ó nessa parte vocês vão encontrar os móveis externos tá na parte da churrasqueira né produção e aqui já tá olha as prateleiras parece um atacadão do difícil tem que procurar todos os seus códigos né como que faz aqui tem que tomar muito cuidado tem coisas que tem um código só mas hoje são duas embalagens com muito atento que não de pegar as coisas não o mesmo da primeira vez que eu peguei eu esqueci de pegar um negócio o rapaz esqueceu no caixa e vai caso que o vídeo eu voltei aqui expliquei mulher me devolveu né olha tudo tudo todos os corredores são por numerações nem produção são mais de 30 corredores com coisas aqui daí você tem que buscar na corredor 20 entra lá e vai ter outro número lá dentro se localiza certinho mas se também a pessoa tiver apertada pede socorro aí né ajuda ajuda mas não pensa que o vendedor vai colocar coisa no carrinho pra você que aqui a loja de low cost baixo custo então ele vai só te falar e tal lugar se vai lá pega e carrega seu peso então você sabe né menina 6 traz suas produções traz a minha aqui levando a nossa pesada as mesinha por 9 9 90 ó fica tudo assim ó esse aqui é fácil para carregar ó olha aí ó 89 gaveteiro olha quanta olha lá que bonita aquela cadeira a produção por 79 aquela cadeira eu falei lá eu achei linda lindona isso é legal os principais promoções da semana do mês ficam exposto aqui ó na frente dos corredores são várias cadeiras só olha tanto olha que linda essa cadeira por 69 produção vira lá e branca gente ó a ela em casa é preta aí as cadeiras que eu falei que eu acho bonita ó né então muita coisa aqui ó já chegando ao final da loja né aí depois que sai daqui ali já é o caixa né produção vocês têm que passar com o carrinho no caixa olha aqui olha aqui que bonitinho 59 essa prateleira também gostei gostei você é baratinho a vontade de sacanagem não achou mais nada aí com flor não olha quantos enfeite em cheito igual loja toda vez que você vai na rosa na banho então você vai pro caixa no caminho do caixa eles colocam um monte coisinha bonita pra você ficar doido e querer comprar entendeu igual quando você sai dos brinquedos dos parques você cai direto na lojinha né produção agora dica da produção que gosta de comer ah ah vamos ali né aqui são maravilhosos assim né é show de bola vou mostrar que a gente consegue sair aqui que não comprou nada está tudo fechado então aqui pessoal passou no caixa aí aqui já vai ter uma tipo uma mercearia o mercadinho um empolio corre mais chique e é só coisa gostosa você tá vendo quem é que gosta de chocolate doce lá em eu não sei como chama-se gominha produção mas aqui também tem barra cadê cadê as barras e olha gente vou passando olha olha a quantidade que esse chocolate é uma delícia a barra chocolate de 99 cento essa é dar que a gente não gosta de mandar o leite mas é uma relação do outro mundo pode comprar você entender como é que a produção tem até os biscoitinhos que de 1 e 60 olha então aqui tem aquela bolacha amanteigada que essa daqui é uma tem um vínculo aqui não se dá a volta aí tem uma lanchonete bem legal do final se tiver com fome além do restaurante gostou do mundo do restaurante que negão pessoal é verdade é chique né gente aí gente por exemplo aqui você não quer comer lá no restaurante a essa barrinha que a gente gosta aqui o chocolate só que ela não é grandona né produção mas 99 100 gramas mais um dólar 100 gramas é verdade é muito bom é verdade pode com a mostra que a gente come sempre aqui tá aqui não vem de refrigerante lembrando vende umas uma cola é um refrigerante é uma bebida meio doida aqui né produção não tem nada muito gostoso aqui não é porque a limonada é que tem uma pegada meio orgânica só refrigerante orgânico orgânica e vende doce não entendo enfim olha isso aqui gente sei se na mão aqui são quatro boas só muito bom quem gosta disso gente é com canela e tem um é maravilhoso aqui ó se virem pra cá e não conhecerem isso aqui tem uma lojinha lá na disney não na disney não na universo filho lá na city walk indo na entrada lá da do março de serviço e nos parques da universal que é só disso aqui a marca deles própria lá muito chique muito gostoso vale a pena vocês provarem porém nós achamos aqui vendendo bem baratinho e muito gostoso muito gostoso mesmo aqui também vende olha lá sorvetinho de copinho raspadinha cachorro quente um dólar gente o cachorro quente daqui é uma delícia tá ea pizza fatia da pizza a fatia da pizza 3 dólares né pra não serão bem simples o que baratinho então tá vamos mostrar pra eles o final da loja aí gente se você vier aqui também quiser a você é tá você vai sair do seu carrinho cheio de compra aí tu vai sair por aqui ó vou mostrar pra vocês por aqui com o carrinho cheio de caixinha tá vendo moço carregando ali os pacotinhos né ali na frente é se você vier para fazer troca ou devolver retorno devolução é ali tá bom e aí você sai que seu carrinho e tem uma parte aqui fora né produção que você encosta seu carro você encosta o seu carro se você quiser pagar para entregar também dá porém é caro olha aqui ó todo mundo que os carros aqui com o movimento você dá pra perceber que não é barato entregar então todo mundo para os carros aqui uma dica para quem não tem carro aqui e vai comprar coisa grande aluga um uber xl que que é o uber xl aquele grandão que monta atrás acaba um monte de coisa dentro mas mas e eles deixam produção ainda bem que você avisou você avisa o uber se ele pode carregar alguma coisa nem que avisar antes gostam e tem uns que vão chegar aqui e xingar é porque não é todo mundo que gosta de carregar coisa no carro não foi então você paga um frete sei lá dá o seu jeito tudo isso aqui é para economizar se estão vendo né todo mundo com o carrinho cheio de caixinha ó lá porque você acha que eles não pagam para entregar porque é muito caro mão de obra aqui gente muito caro e para montar também com certeza as pessoas vão montar sozinha em casa né produção fazer igual a produção quem sabe sabe quem não sabe vai atrás de aprender não é não quem não sabe compra feito é isso aí pessoal então a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se gostou o que faz dá um tapa no like se inscreva no canal corre lá para o www.viajarmedatudo.com conhecer o nosso novo site da nossa agência de viagem gente vamos que vamos até o próximo vídeo tchau